Hoje eu vou cozinhar, hoje eu quero ir em vez O meu nome é o meu sozinho, só quem faz é o seu Com a mulher, com a mulher, com a mulher que tem paz E daqui a pouco, a cachorra, a época que eu não dei Hoje eu vou cozinhar, hoje eu vou cozinhar Hoje eu vou cozinhar, hoje eu vou cozinhar, hoje eu vou cozinhar Só quem faz é o seu Com a mulher, com a mulher, com a mulher que tem paz E daqui a pouco, a gente vai cozinhar, hoje eu vou cozinhar E daqui a pouco, a gente vai cozinhar E a mulher, a mulher, com a sua pobreza E daqui a pouco, a mulher, com a mulher, com a mulher E daqui a pouco, a mulher, com a mulher